Nossa, que valentia, paizinho. Precisa de tudo isso. A gente vai ficar quieto. Quero ele rolando. A gente vai ficar quieto. 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 Nossa, ele é safado sem ver com esse cachorro, viu? Manso aqui. E valente. Mas mamãe gosta, né, papai? Mamãe gosta, né? Mas mamãe gosta. Mas mamãe gosta desse filhote ver, né? Meu ursinho. Ai! Calma, papai. Ai, dói. Devagar, devagar. Olha essa mãozinha, que fofura. Oh, que fofura. Olha que coxão. Doeu. É, realmente, ele não gosta que pegue nas costas dele. Oi, Diego. Diego, é saliente. Amor, não tem... Não tem coxa, não. Só tem pé. Tem também desses pés. Olha aí, gente. Esse daqui é as coxas de tatu. Olha o tamanho das coxas dele com a perna, galera. Olha os pés dele, olha. Olha o tamanho dos pés dele. O tamanho de um dedo... Dedo minguinho. Calma, pitbull. Calma, pitbull. Tchau, 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 tchau Obrigado.